Incação física, não trabalho mais não. O servidor é o Perona 4. Quantos minutos vão chegar no meu level? Cara, vai umas horas aí, hein. Level 40 muda completamente? Estamos tentando chegar no 40, né? Lançou quando? Dark Eden? Cara, deve ter uns 6 dias. Ou mais. Ou 4, não. Acho que foi 4 dias. Foi dia 4. Aí lançou um servidor hoje de manhã. Perona 4. É o que a gente tá jogando. Tô fazendo as local quests agora. Vou colar no Forgot também, bora. Se for colar no Forgot, já diz chamação Discord aí. Pra gente já começar a organizar as guilds, hein. Forgot? Cara, Forgot vai ser muito massa, aparentemente. Vai ser tipo uma mistura de A3 com o Mir. O Forgot, mano. É bem isso. É a fusão do A3 com o Mir, pessoal. Vender o seu chá? Sim, 2.000 MX.